Nova Gripe. Se informe e fique tranquilo. As aulas nas escolas estaduais, municipais e particulares de Uberlândia já recomeçaram. Continue também com sua rotina normal. Algumas medidas ainda permanecem, como o adiamento de cirurgias eletivas nos hospitais públicos e privados. A agenda cultural do mês foi adiada para evitar a transmissão do vírus. Por isso, shows e eventos serão retomados assim que as condições de risco diminuírem. Comitê Municipal de Enfrentamento à Gripe A. Obrigado.